As operadoras de telefonia estão entre as empresas que mais geraram reclamações em 2011 nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Segundo o Ministério da Justiça, quase 40% dos processos estão relacionados a cobranças indevidas. Foi o que aconteceu com a mulher no estado do Amazonas. Além de receber uma fatura que já havia pago, ela teve a linha de telefone cortada. O Tribunal de Justiça do Estado e o STJ determinaram que a cliente seja indenizada por danos morais. Ligação que não completa, problemas de sinal, central de atendimento que não funciona. Essas são apenas algumas das queixas de quem paga para ter um telefone fixo ou celular. Os números comprovam o tamanho da insatisfação dos clientes. Somente em 2011, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, registrou mais de 1 milhão e 800 mil reclamações contra o setor. Boa parte dessas reclamações registradas, de fato, se referem a cobranças indevidas. Mas nós temos uma outra parte dessas reclamações que se referem a uma má informação dada pela empresa ao usuário. Por exemplo, no caso em que o usuário faz um cancelamento de um plano de serviço, faz uma migração para um outro plano de serviço, às vezes a empresa não explica bem ao usuário que pode ser cobrado um valor proporcional ao período que ele utilizou o serviço. Então, nós percebemos que temos muitas reclamações registradas em razão desse motivo. O Ellington é um dos milhões de clientes cobrados indevidamente por operadoras de telefonia. E sabe bem como é passar por essa situação. Você entra em contato com essas operadoras e eles fazem pouco caso de você. Você fica 40 minutos no telefone, passa de um, um joga para outro e ninguém resolve o problema. Sendo que o primeiro que viesse teria que resolver o problema já. Aí eles dizem, não, esse aqui não é da minha competência. Vou passar para outro lado ali, outra pessoa, outra pessoa, joga para outro até que caia a ligação. A Anatel aplica multas milionárias para punir as empresas que teimam em oferecer serviços de má qualidade. Somente em 2011, as operadoras tiveram que desembolsar 615 milhões de reais por descumprimento às normas estabelecidas pela agência. Para receber indenização por danos morais, o caminho é um só, procurar a justiça. Foi justamente o que o Ellington fez. Eu entrei na justiça pedindo um valor de um salário mínimo na época, que era 465, e recebi 28 mil ao todo. Isso foi tudo multa estipulada pelo juiz que ela não cumpriu e nem vai cumprir. O valor estipulado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi baseado no fato do pensionista ter ficado com o nome sujo na praça e também porque a linha do celular dele foi cortada. Sem falar que a operadora deixou de cumprir vários prazos estabelecidos pela justiça. Com isso, o montante só aumentou. Apesar de ser difícil mensurar o constrangimento de se sentir lesado, é preciso cautela na hora de determinar o valor de uma indenização por danos morais. A justiça geralmente busca um equilíbrio entre quem paga e recebe o dinheiro. Com esse pensamento, a terceira turma do STJ reduziu uma indenização de R$ 61.300 para R$ 5.000. O caso analisado era de uma cliente que, mesmo com a conta em dia, foi cobrada e teve o celular bloqueado duas vezes. A relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, destacou que o nome da mulher não foi parar nos órgãos de proteção ao crédito, o que teria diminuído o constrangimento. A ministra afirmou ainda que o novo valor de R$ 5.000 garante a reparação dos danos sem causar qualquer tipo de enriquecimento ilícito. No caso de uma reparação de danos morais, o que você tem é uma devolução ao estado emocional em que a pessoa se encontrava antes do dano. Não é um enriquecimento ilícito. Agora, se de fato a pessoa foi compensada com o valor e ainda assim um valor muito superior foi lhe concedido, aí sim haveria um enriquecimento ilícito. Não é um enriquecimento ilícito.